Você sabia que a toxina botulínica, o famoso Botox, é um procedimento estético um dos mais feitos no mundo e o Brasil está em segundo lugar? E muita gente esconde de fazer esse procedimento porque acha que tem um preconceito, que vai ficar artificial, que vai ficar muito congelado. Mas na realidade, a técnica é o diferencial para deixar você o mais natural possível. Então hoje a gente vai fazer o tratamento com toxina botulínica. Botox é um nome que todo mundo conhece, que é uma das marcas. Mas não é a única que existe. E aí você estava falando, nossa, o meu durou bastante. É, então, você sabe que eu até ia te perguntar, porque agora a gente está na hora de fazer, mas tem muito tempo que eu fiz. Então assim, a minha opinião é uma opinião até diferente de algumas coisas que às vezes eu ouço. Porque tem gente que fala, ai, hoje em dia não dura muito, dura pouco. Eu discordo que não aconteceu comigo, mas existe isso? Você sabe que até em congresso é muito discutido isso, né? Da duração menor, assim, que muita gente fala que dura pouco hoje em dia. Mas na realidade não é. É muito assim, da marca. Então tem marcas que duram menos mesmo, que são toxinas menos potentes. E marcas que duram mais, toxinas mais potentes. E depende também da dose que é feita. Então se você faz uma dose menor, ele tem uma duração menor também. E depende do hábito de vida da pessoa também. Então se ela se expõe muito ao sol, se ela faz muita atividade física, se ela já tem uma perda de colágeno, sabe? Aquela pele mais frouxinha. Então isso leva uma duração menor da toxina também. Outra coisa também é que as pessoas vão envelhecendo. Então ela fazia toxina lá há 10 anos e parecia que durava mais. Por quê? Ela tinha uma pele mais firme, uma pele mais sustentada. Então hoje ela envelheceu. Então parece que durou menos, mas na realidade é porque ela precisa de outros tratamentos associados. É, você tá certíssimo, né? O tempo vai passando e os tratamentos vão fazendo com que a gente esqueça a realidade, né? A realidade de como era. Mas eu realmente, eu nunca senti isso e eu noto. Já vi até gente falando assim, ai não, porque o corpo vai criando anticorpos. Existe isso, sabe? Tem isso. Existe, assim. Mas uma pequena porcentagem das pessoas podem fazer anticorpos e a toxina funcionar menos ou deixar de funcionar. Mas isso na estética é raro. São poucos pacientes que tem isso. Isso é mais comum em doenças neurológicas. Então tem paciente que usa uma quantidade muito grande de frascos e funciona como se fosse uma vacina, sabe? Aí você começa a se defender contra a toxina botulínica, faz anticorpo e para de funcionar. Porque é uma quantidade muito grande que se usa. Mas na estética a quantidade é pequena. Então isso é muito raro acontecer. Tem alguns casos, sim, mas é raro. É, e outra coisa, assim, que é uma coisa que eu penso muito. Por isso que a gente precisa estar com alguém que a gente confia e saiba que realmente está fazendo uma coisa boa. Porque, assim, quando chega com os frasquinhos, ninguém sabe o que tem lá dentro, né? Essa questão da marca, por exemplo. E todo mundo fica achando que é uma marca só que existe. Não, existem várias, então. São várias. E cada uma tem a sua característica, tem a sua potência. Então mesmo que eu for usar uma que tem uma potência menor, talvez eu possa utilizar numa área que eu não queira tanto efeito, sabe? Então, assim, você pode também deixar mais personalizado o tratamento. Eu tenho uma marca de escolha, que eu sou mais acostumado, que eu sei que ela dura bastante, mas cada dermato trabalha com a sua marca. Agora o importante é a quantidade aplicada. Então, se às vezes você vai num lugar que é muito baratinho, você desconfia, porque aquilo ali está muito diluído e a quantidade é pouca. É, a pessoa dá uma picadinha e tchau, né? O baratinho, às vezes, não é bom. Normalmente o barato sai caro. Agora aqui, doutor João, bom, eu sempre com aquela questão de trazer... Bom, eu não preciso nem falar, porque eu sinto que todos os tratamentos que a gente faz me trazem uma naturalidade. Sou muito elogiada por isso. Muito que bom. Eu falo, devo isso ao meu dermatologista. Então, mas agora está na hora já de um retorno. É, e outra coisa, como você é uma pessoa de mídia, né? Você não pode ficar congelada, né? Jamais. Estou triste, estou feliz, né? Não, você tem que ter uma expressão, uma naturalidade de expressão, só que sem as manequinhas. Então, a gente consegue fazer isso com uma técnica adequada. Bora lá, então? Vamos lá, então. Eu vou te explicar como que a gente vai fazer. Então, a gente vai tratar essas linhas aqui, que é esse movimento que a gente faz de levantar a sobrancelha. Esse músculo se chama frontal. Então, ele tem essa capacidade de levantar a sobrancelha. O que acontece? Um dos erros comuns que a gente vê, às vezes, é de não paralisar direito e ficar com a carinha de capeta, sabe? Com a sobrancelha lá em cima. É verdade, aquela coisa assim, né? Tem que tomar cuidado. E outra coisa que tem que tomar cuidado é de não pesar demais e ficar com ela caída. Então, tem que ter esse balanço de manter a movimentação, manter uma altura boa da sobrancelha, sem ficar muito pra cima, exagerado, com cara de espantado sempre, ou muito pra baixo. Você entendeu? Não, nem pensar. Natural, total. A gente vai tratar esse músculo aqui também, que faz a cara de bravo. Você até que não tá bravo, não. Tá bom. Você sabe que... Ah, é... Você sabe que... Eu acho que tem pessoas que tem mais essa coisa, né? Mais carrancudão, assim, né? É, eu acho que eu nunca fui carrancuda. Eu sempre fui dos sorrisos. Minhas marcas são sempre mais de sorrisos. A gente trata esse movimento. Isso também ajuda a abrir um pouco o olhar, a sobrancelha, né? E a gente trata também a lateral dos olhos. Tem uma polêmica, né? Muita gente, a gente vê nas redes sociais, às vezes, pessoas influencers, dermatos, até famosos, assim, falando que eles não usam mais toxina nas laterais, usam outros procedimentos. Mas eu acho que alguns pontos de toxina são válidos pra essa região. Tem muita gente que tem isso muito forte, músculo muito forte. É, e uma coisa é fato, né, doutor João. Meu marido até fala toda hora pra mim, assim, ele super elogia o seu trabalho também. Eu tô com uma idade que, normalmente, uma personalidade já tá cheia de pés de galinha. E você veja. É que o tratamento estético é assim. Você nunca sabe como você estaria se não tivesse feito, né? Então, assim, eu cheguei até aqui e eu não tenho. E eu acho que muitos são... Eu não sei se você viu, ultimamente, ser um artigo de gêmeas, né? Uma que fez toxina ao longo do tempo e outra que não. E é diferente mesmo, porque, assim, não deixa criar aquela memória daquela... Como se fosse uma fratura, né? É, daquela linha. Você educa seu músculo, né? Aí ele ficar um pouco mais relaxado e não fazer o movimento sempre no mesmo lugar. Isso vai quebrando o colágeno, né? Vai fazendo aquela fraturinha ali na pele. É, eu super apoio. Minha filha tem 21 anos e já vem aqui pra fazer. É, e a gente faz uma dose menor e só alguns pontos-chave. A gente não precisa tratar... Trata pontos-chave de músculos muito hiperativos, assim, músculos muito fortes. A gente precisa fazer um tratamento estético global, né? Sempre com parcimônia, né? No crescer, né? Isso. Bom, vamos lá, então. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Nós terminamos o procedimento. Então a toxina, ela começa a agir mais ou menos uns 2 a 3 dias. Uns 14 dias que ela atingiu o auge, assim, do funcionamento, né? Que aí você vai ver um relaxamento da musculatura dessa região que a gente aplicou. E daqui uns 15, 20 dias a gente faz uma revisão. Às vezes algum ponto que não pegou bem, às vezes alguma assimetria e a gente corrige. Vai ficar super legal. Vai ficar super legal. Vai ficar super legal. Vai ficar super legal. Vai ficar super legal.